Salve rapaziada, beleza rapaziada? Tudo bom com vocês? Assistindo o corte aqui, dando um salve pra nós Rapaziada, é o seguinte, eu tô pensando aí, presta sessão nesse recado aí sobre o canal Eu sei que algumas pessoas gostam das dicas, só que eu vou mudar rapaziada o conteúdo do canal um pouco Como que vai ser? Eu não vou falar mais só sobre corte de cabelo, coloquei muita, muita coisa de corte de cabelo E o que vocês acham de eu estar mudando o conteúdo? Por exemplo, eu vou acrescentar algumas coisas, mostrar o meu cotidiano, a minha barbearia também, os alunos, aquele vlog todo Eu tô pensando em fazer isso rapaziada, porque já fiz de tudo, tutorial, ultimamente rapaziada, na moral tem estado chato Só faço aí, eu acabo fazendo aí uns ao vivo da barbearia, vai ter os ao vivo? Vai ter os ao vivo Tem gente que gosta? Gosta, né rapaziada? Tem pessoas que gostam das dicas de barbearia, também vai continuar tendo Porém, eu vou acrescentar mais algumas coisas, vou acrescentar o meu cotidiano, do que eu gosto, tá bom rapaziada? Vou acrescentar, por exemplo, barbeiro sissinho pescando, né? Eu gosto muito de pescar rapaziada, eu gosto muito Então, eu vou pescar e vou colocar aqui pra vocês aqui, eu pescando, meu cotidiano, né? Também faço curso, né? Eu tô num curso e tal, mostro pra vocês também Vou fazer um vlog todo, eu gostaria muito, você que me acompanha, eu sei que não é muito, tá? Nós chegamos a marca de 3 mil pessoas aí, inscritos no canal, show de bola, tá? E eu gostaria rapaziada, que você que me assiste, você que acompanha, quando sai um vídeo já vai lá ver Eu gostaria que de verdade, eu gostaria que você curtisse esse vídeo Se eu entender que deu, por exemplo, vai 20 curtidas, eu vou entender que vocês querem que eu faça da seguinte forma Faça o vlog, conta o meu cotidiano, dou dica, né? Pra vocês abrirem a escola de vocês, pra vocês dar aula, tá? Se vocês der deslike, aí eu entendo que vocês também querem que continue aí só estrutural, só coisa relacionada à barbearia Beleza rapaziada? Só tô passando aqui rápido pra dar um salve aí, tá? E você que não é inscrito no canal, rapaziada, se inscreve aqui, porque eu tenho certeza que vai chegar coisas top, top pra nós aí Tá? Muito vlog, muita coisa da minha vida como barbeiro, da minha vida secular, dos meus filhos, da minha esposa Beleza rapaziada? Então, se vocês curtirem e tiver 20 curtidas, tá? Eu entendo que vocês querem que eu faça isso Beleza rapaziada? Tamo junto, um vídeo rápido Valeu, barbeiro cistinho do corte